salve rapaziada, boa segunda-feira pra todos vocês, vamos trazer aqui as atualizações sobre Dudu e Rodrigo Andrade que foram flagrados na Cachaça, na Farra, na Noitada, mais uma das 500 milhões de vezes nessa temporada, tá? além deles, vamos falar sobre Igor Cariús, que tá próximo aí de voltar aos gramados e provavelmente ele ficará disponível pro jogo contra a Ponte Preta nesse mês de julho ainda pra jogar a Série B com a camisa do esporte e também especulação no mercado da bola sobre Marcos Vitor, tá? primeiro vamos passar aqui pra informação sobre Dudu e Rodrigo Andrade Duda Bocão até publicou no seu Instagram os jogadores do Vitória, Rodrigo Andrade e Dudu, foram agredidos por integrantes da torcida organizada Imbatíveis neste domingo após serem flagrados em um bar no bairro de Canabrava, em Salvador eu não sei se vocês lembram, mas aqui no canal eu falei pra vocês há umas três semanas aproximadamente ó, tem jogadores do Vitória que foram destaques na última Série B que estavam na Farra inclusive chegando ressacado nos treinamentos eu acho que isso aqui que eu soltei no canal eu acho que a maioria da torcida do Vitória já sabia quem era eu acho, mas eu não quis ficar soltando nomes que aí viraliza e corta não sei o que aí o cara toma processo por besteira aí ó, não, não é isso exatamente aí eu fico quieto na minha, eu nem solto nenhuma informação aqui não eu solto assim nas entrelinhas, mas não falo, não cito os nomes e aí estão sendo revelados os nomes, né infelizmente da pior forma possível eles foram agredidos, né bom, vamos lá durante a confusão, os agressores destruíram o carro de uma mulher que também estava no local por acreditarem que o veículo pertencia ao dos atletas abre aspas ele saiu correndo, fugiu, desceu a avenida paralela correndo ok, logo em seguida tinham dois veículos parados na frente do bar um Renegade, que era de Dudu e a Tracker, que é minha eles acharam que a minha Tracker era de Rodrigo Andrade que os dois carros eram de jogadores e daí fizeram tudo isso depreciaram o meu carro, relatou a mulher vamos trazer aqui o vídeo, tá o jogador Dudu Vitória aqui, ó e de uma moça que estava aqui próximo ó os próprios torcedores do Vitória os imbatíveis fizeram isso e bateram no jogador Dudu jogador Dudu o de Rodrigo foi lá velho, acabaram com o carro da mulher que nem era do jogador nem Dudu, nem do Rodrigo Andrade isso aqui e acabaram com o carro dela parece que foi uma batida uma batida forte mas não foi nada disso, né simplesmente acabaram com o carro aí da mulher e aí é o seguinte o Vitória publicou uma nota oficial sobre isso o Esporte Clube Vitória é uma instituição democrática que reconhece sua responsabilidade social e repudia qualquer atitude e que ultrapasse os limites do respeito da segurança e da paz o incidente envolvendo os atletas Dudu e Rodrigo Andrade na noite deste domingo será tratado internamente em conjunto com a diretoria e os demais envolvidos ressaltamos que não consideramos a violência como resposta para qualquer situação por isso buscaremos as melhores formas de resolução cara, saiu a informação ontem que Fábio Mota garantiu que o Rodrigo Andrade não joga mais pelo Vitória nessa temporada Dudu é outro jogador que vive na farra aí há um bom tempo não é ontem que eles estavam aí não não foi só ontem tipo, ah, foi ontem aconteceu, gente é, uma vez na vida não, já faz tempo então, e a torcida do Vitória creio eu que já saiba disso há um bom tempo também e aí, meu irmão agora a torcida foi lá e puniu eles infelizmente dessa forma com agressões e tal vamos ver o que a Vitória vai fazer acredito que Dudu também vai ficar de fora do Vitória acho que não joga mais com a camisa do Vitória nessa temporada e como o Dudu estragou sua carreira, né, velho porque, pô, ele surgiu bem aqui no Vitória aqui não, né, porque eu não tô eu não tô na Bahia eu tô aqui em Recife mas, pô, Dudu surgiu bem com a camisa do Vitória um dos destaques daquela Série B a melhor dupla de volantes da Série B foi Dudu e Rodrigo Andrade os dois foram campeões da Série B jogando muita bola com boa pegada de marcação com boa transição Dudu é um cara que tem o potencial pra crescer pra jogar uma Série A em alto nível também poderia partir pra um clube ainda maior do que o Vitória pra disputar coisas maiores no futuro tem uma projeção de carreira bem melhor ganhar um salário maior uma bonificação tal se especulou ele indo pro Corinthians se especulou negociação ali de 15 milhões de reais por volta disso aí tá aí na Cachaça na Farra provavelmente vai sair do Vitória, né até o momento o Vitória não postou nenhuma nota oficial no momento que eu gravo o vídeo que ele está de saída mas, provavelmente eu acho que ele não joga mais nessa temporada já foi expulso de forma infantil entrando no segundo tempo contra o Corinthians entrou no jogo e tomou um amarelo com 10 segundos de jogo de forma infantil também então é um jogador que simplesmente não tá nem aí pro Vitória rua ah, mas rua ah, mas veja só rua não tem muito pra onde correr ponto não tem muito mais o que falar sobre isso não, tá? e óbvio, né que aqui eu não vou defender violência não mas eles têm que sair do Vitória Dudu e Rodrigo Andrade não estão comprometidos com o clube rua não tem muito pra onde correr foi como o Carpini falou no caso de Matheus Gonçalves só pra deixar claro os casos não são iguais, tá? mas ele falou meu irmão a gente tem que trabalhar em prol de um único objetivo Vitória ponto a gente não pode achar que porque o cara pela gratidão pelo que fez no ano passado deve ficar meu irmão tá agregando esse ano tá comprometido tá 100% dedicado fica não tá rua ponto acabou é assim que tem que ser feito quando o do Rodrigo Andrade régua passada nos dois agora vamos falar aqui sobre ele Igor Cariúz a informação atualizada aqui durante a tarde publicada pelo Pedro Maranhão o esporte aguarda o contato dos advogados confirmando liberação do STJD para poder utilizar Igor Cariúz na Série B com a camisa do Leão em 2023 o lateral esquerdo fez 41 partidas marcou um gol e contribuiu com 8 assistências o gol dele foi contra o CRB na Copa do Nordeste inclusive eu estava lá é o seguinte só para complementar aqui está a apuração do pessoal do NE45 em contato ali com o Guilherme Falcão membro do comitê gestor de futebol do esporte ele diz o seguinte esse assunto está sendo conduzido pelos advogados do atleta ao esporte cabe aguardar a certificação do cumprimento da pena pelo STJD e a liberação da condição de jogo pela CBF com isso podemos evoluir com a elaboração de um contrato e registro então eles estão esperando justamente a certificação do cumprimento de pena pelo STJD para ele ser liberado para poder jogar e a partir daí ele já está aqui no esporte nas dependências do clube treinando com o grupo há um ano aproximadamente já só que é o tipo para o esporte receber a certificação o contrato ser firmado de fato e botar o homem para jogar porque ele jogando ele agrega muito mais do que a maioria que estão aí nas laterais tanto na esquerda como na direita também ele pode jogar e pode ser peça importantíssima para a gente voltar para a Série A se ele tivesse regularizado ele veste a camisa hoje a título absoluto do time bom régua passada de Igor Carilhos agora vamos passar aqui um pouquinho para especulação no mercado da bola e é sobre o zagueiro Marcos Vitor que o Bahia contratou pagou 4 milhões de reais por ele aproximadamente na temporada passada logo no início do ano inclusive ele participou do 6x0 que o esporte aplicou no Bahia mas ele é um bom zagueiro cara e aí é o seguinte o Bahia comprou Marcos Vitor do Ceará por 4 milhões de reais aproximadamente acho que foi 3.9 milhões por volta disso tá gente do Ceará o Ceará que tinha acabado de cair da A para B o Bahia com o Grupo Cito foi lá e pum pagou essa bala por Marcos Vitor que acabou se lesionando no Bahia começou ali em 2023 jogando e tal alguns jogos mas depois se lesionou acho que por volta de abril maio alguma coisa assim do tipo e passou 8 meses basicamente afastado dos gramados voltou nessa temporada jogou um outro jogador do campeonato baiano mas jogou muito pouco também nem dá pra fazer uma grande avaliação do que foi Marcos Vitor no Bahia até o momento jogou poucos jogos de modo geral e pro esporte seria uma boa pra uma série B acho um bom zagueiro vamos lá pra informação sem espaço em 2024 Marcos Vitor vem sendo acobiçado no mercado o zagueiro de 21 anos é a primeira opção no Ceará e também interessa ao esporte numa dívida entre as duas equipes o jogador deve priorizar o retorno ao seu time ao time que o revelou porque tem uma dívida ali do Ceará com Bahia alguma coisa assim exatamente segundo a informação publicada pelo portal Tricolonete inclusive Marinho Júnior o Pucco que tem canal no YouTube também publicou informação semelhante que o esporte tá interessado no zagueiro que óbvio é destro não é o zagueiro que joga pela esquerda não é ele jogar pela direita e seria interessante sim pra uma série B se ele chegasse hoje ele seria titular fácil na frente de Alisson Cassiano acho que seria uma peça interessante de tudo isso não tem nada encaminhado não tem nada avançado com o esporte zero muito pelo contrário tá mais próximo de ir pro Ceará do que fechar aqui com o esporte mas só pra pegar um ponto isso aqui é uma abordagem pro próximo vídeo o Ceará ainda tá no transfer ban tá nesse momento que eu tô gravando o vídeo daqui a um dia pode ser que isso altere o Ceará segundo o próprio Ceará segundo o próprio clube eles divulgaram que o Ceará pagou a dívida de 1.3 milhão de reais aproximadamente com a dívida que tinha com o Iocohama por saldo mineiro mas e aí quando você paga a dívida essa informação foi publicada faz uma semana aproximadamente quando você paga a dívida você solicita ali a FIFA e tal tem uns trâmites pra acabar o transfer ban e você poder regularizar jogadores só que já faz uma semana e o transfer ban segue só entra lá no site oficial da FIFA mas isso é um papo pra um vídeo de mais tarde tá bom abraço pra todos vocês estamos de volta aí mais tarde deixa o like aqui no vídeo se inscreva no canal e ativa as notificações valeu gente tamo junto e aí e aí